Tava me chamando, tava me levando, quase me ganhando, eu estava entendendo Tava me olhando, tava me querendo, tava aliciando, eu estava percebendo Tava insinuando, me admirando, desejando, provocando, tá me convencendo Eu sei o que você quer, sabe como é, tenta imaginar, não quero assustar Me pedi uma foto, eu vou mandar, assim Vai gostar de mim, é que eu sou pretinho, respeitei você, mas com algo pra ver Meu papel de homem vou fazer Ela me pediu nudes, eu disse que não, o fogo acendeu Ela me pediu nudes, eu disse que não, e o que aconteceu Ela me pediu nudes, eu disse que não, o fogo acendeu Ela me pediu nudes, eu disse que não, o que aconteceu Depois me disse que não esqueceu Eu sei o que você quer, sabe como é, tenta imaginar, não quero assustar Me pediu nudes, me pediu nudes, eu disse que não, o fogo acendeu Ela me pediu nudes, eu disse que não, o fogo acendeu Ela me pediu nudes, eu disse que não, o que aconteceu Ela me pediu nudes, eu disse que não, o que aconteceu Ela me pediu nudes, eu disse que não, o fogo acendeu Ela me pediu nudes, ela me pediu nudes, eu disse que não, o que aconteceu Depois me disse que não esqueceu Nudes Ela me pediu nudes, eu disse que não, o fogo acendeu Ela me pediu nudes, eu disse que não, o fogo acendeu